Olá meus amigos, hoje eu vou apresentar para vocês, está aqui um Hyundai Tucson GLS 2.0, ano 2012, iteração 4x2, vamos ver os detalhes, essa versão aqui é completíssima, você tem faróis de milha, faróis halógenos, rodas de liga leve, aro 16, perfil do pneu 235 barra 60, 4 pneus novos, uma lenda no design da roda, veículo extremamente novo, lembrando que é ano 2012, vamos ver aqui a parte interna, acabamento revestido em couro, ela possui vidros, travas e retrovisores elétricos, os retrovisores também são rebatíveis, dê uma olhada, se rebatem em um simples toque, ajuste de volante, estafetes originais, abertura interna do tanque de combustível, ajuste do banco do motorista, os bancos são revestidos em couro também, é uma SUV completíssima, você que procura uma SUV de qualidade, proporciona um excelente desempenho, conforto, segurança, é o carro essencial para você, eu vou ligar ela aqui primeiramente, Note que ela possui freios ABS, airbag duplo, frontais para o motorista e passageiro, esses itens aqui são de série, ela tem piloto automático, ar condicionado digital, som MP3 player com entrada auxiliar USB, o câmbio dela é um câmbio automático com modo manual sequencial, controles do desembaçador, controles do faróis de milha, meus amigos, você que está procurando um veículo completo de qualidade, este é o carro essencial para você, é um veículo de particular, relembrando, possui manual e chave reserva, vamos ali a parte traseira, vou mostrar mais detalhes para vocês, Esses pneus aqui estão zeros, dê uma olhada, extremamente loucos, aqui na parte traseira você também tem vidros elétricos, dê uma olhada na amplitude que o carro tem a oferecer, Três encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, sendo um subabdominal, bancos bipartidos e rebatíveis, o que amplia ainda mais seu interior traseiro, Meus amigos, relembrando que este aqui é um veículo de particular, você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse o seu de carro.com, Ou entre em contato conosco, 3243-6665, vamos aqui a parte do porta-malas, dê uma olhada na amplitude, Um excelente espaço interno no porta-malas, tem esse protetor original de fábrica, o carro possui estepe também, Uma olhada aqui em mais opcionais, que o veículo tem a oferecer, tem esse compartimento aqui, original, E a coisa legal aqui na Tucson, ela consegue levantar só os vidros da parte traseira, É, meus amigos, você que está procurando uma SUV completa, esta versão aqui é a GLS, é uma Tucson 2.0, tração 4x2, ano 2012, Quatro pneus novos, você negocia ela diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse o seu de carro.com, Ou entre em contato conosco, 3243-6665, amigos, esta é classificado, negociando veículos e fazendo amigos, Vem para a loja, vem!